Alunos de escolas de Curitiba e região metropolitana foram até o CEPT conhecer um pouco mais sobre o curso de Petróleo e Gás, o único curso de Ensino Médio Integrado da UFPR. Nesta edição do projeto de extensão Um Dia na UFPR, duas alunas do terceiro ano do curso deram uma palestra de informações gerais sobre Petróleo e Gás. Depois, os visitantes puderam participar de oficinas e também da Feira do Petróleo, que contou com trabalhos produzidos pelos alunos do curso. A gente enxerga um ganho para o público externo, porque eles se sentem um pouco parte da universidade estando aqui nesse espaço, mas um ganho muito maior para os nossos alunos, porque eles têm contato com realidades diferentes da escola que eles estão, que é aqui, e aprendem a fazer coisas que não fazem, organizar um evento, falar sobre o que aprenderam, então cuidar de uma turma por um certo período durante as oficinas, então o ganho é bem grande também para os nossos alunos. Cerca de 100 alunos de Ensino Fundamental foram no evento, sendo a maioria de escolas públicas. Muitos pais acompanharam seus filhos. Na Feira do Petróleo, eles puderam ter um contato com o que é estudado no curso de Petróleo e Gás. Entre os experimentos da feira, estavam desde a demonstração da fórmula de Bhaskara, até uma simulação do jogo Pac-Man, com princípios da hidráulica. Todos os projetos foram desenvolvidos nas disciplinas do curso. O evento foi uma oportunidade para os alunos de Petróleo e Gás mostrarem seus trabalhos. Todo mundo aqui gosta muito do curso, mesmo a maioria não querendo seguir exclusivamente para a área de Petróleo, às vezes muito na área de Química, mas não Petróleo, o pessoal gosta muito do curso e muito do que ele abrange e do que ele trata. As oportunidades dele são imensas, essa é uma delas. Um dos projetos apresentados pelos alunos foi um piano de banana, desenvolvido para a disciplina de Informática. Daqui do Arduino, 65V, que manda um sinal para cá, e manda um sinal, daqui da plaquinha, manda um sinal para a banana. Aí da banana, quando a pessoa encosta na banana, ela vai estar segurando esse fio. Aí tem que segurar aqui, manda um sinal para o corpo, o corpo manda para cá de novo, que manda para o Arduino e manda para o computador para receber a informação. Ah, eu acho que é bem legal, porque assim, ano passado era a gente que estava nessa visita. A gente estava, meu Deus, será que eu vou passar? Meu Deus, se eu passar eu quero muito mexer nessas coisas. Aí agora a gente está aqui. O projeto se chama Um Dia na UFPR porque é a primeira vez que muitos alunos das escolas visitam a universidade. O evento é uma oportunidade não só para que eles conheçam mais sobre petróleo e gás, mas também saibam que eles podem estudar na UFPR logo no ensino médio. Eu quero vir estudar aqui, então eu estou fazendo cursinho e por meio do cursinho eu acabei... Eu fiquei sabendo do projeto Um Dia na UFPR e daí eu resolvi vir para ficar motivada a estudar, para poder fazer a prova e tudo mais. Eu vou... Legenda Adriana Zanotto